Ele amortece, vai pro fundo, tentou a pinta, devolveu pra amigo, cruzou o bravo, só da boa, quer sair em balde? Me borra! Começou! Gol! Gol, 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 gol de merda, gol de maratona, gol de craide, gol de rage, o gol de Marcelo Alves, o gol do Brasil de campeão, déprecameão, o golpe de saivaldo de pé esquerdo, no ângulo de Jefferson. Obrigado, meu Deus, o gol desse é secular, secular, pelo insta, com o insta, com o gol, 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 gol de corridos. Trinta e nove minutos, trinta e nove minutos.